O que é que acontece? E eu decidi fazer um vídeo No Youtube, já sabe o que é que eu vou falar Em que, epá, eu basicamente Meti-me contigo e estou com a forma muito particular De iniciar os teus vídeos E então Eu fiz um vídeo Que chamei Fero Munas E eu disse, boas pessoal daqui Falou Fero Munas, sejam bem-vindos Porque tens aquela forma muito particular de falar Que ainda hoje mantens, que hoje é um bocadinho diferente E agora, vais-me perdoar, Miguel Tens o vídeo? O vídeo? Não, mas Está aqui Eu não estava à espera Não sei, se tens à vontade de vou pôr isto É, posso? Então vá Vá, pronto Estes pessoal daqui Falou Fero Munas, sejam bem-vindos Para mais um vídeo, para o canal Um vídeo muito importante Está bom, está bom, não vou quitar aqui Não, não, desculpa E isto foi no meu sótão Onde nasceu o maluco, beleza E o que é que sucedeu? Tu sentiste o toque e fizeste o vídeo a usar comigo E pronto E depois fizemos as pausas mais tarde do 5 para a minha noite O problema é que eu sou mal nisso Eu gostei, capturaste-te muito bem Meus eyes e meus love Eu fiquei super surpreendido Porque eu não estava à espera primeiro Lá está com uma celebridade tão grande como a Lorde Não é para fazer algo comigo E depois, sinceramente, tipo É, eu fiquei super contente Ao mesmo tempo fiquei super ofendido Mas ficaste-se ofendido Foi uma beca ofendida ali Será que ele não gosta de mim? Nada disso, meu Porque não é nada pessoal Porque tem graça a tua forma de falar E isso é muito humilde Da tua parte dizeres E fica-te bem dizeres É um processo também novo Nós percebermos que A partir do momento em que somos figuras públicas E tu já és E eras na altura uma figura pública Estamos sujeitos a isto Pronto, é o que é Portanto, não houve maldade nenhuma da minha parte Achei apenas graça a isso Mas hoje estamos aqui como amigos E vai acontecer uma conversa bem beleza Porque tens muitas histórias para contar Da tua experiência no Japão Antes de irmos às perguntas dos nossos patronos Sejam patronos em patreon.com Barra malucobeleza podcast Está aí o link algures Se forem patronos na emissão de hoje Eu vou fazer assim um shout-out Eu tenho que perguntar isto Que é a pergunta sacramental Que toda a gente te faz Porquê o Japão? Porquê é que foste ao Japão? O que é que se passou na tua cabeça? Tu fostes sozinho Ah, fui sozinho, sim Para largares tudo E ires uma temporada Quanto tempo é que estiveste lá? Foi basicamente dois anos e meio Quase três Quem é que vai dois anos e meio? Para o Japão era o teu plano inicial Fala-me disso tudo Foi um pouco Sem saber o que fazer Quando fui para o Japão pela primeira vez Foi quase como Um tempo de relaxamento Estava tipo completamente Burned Estava com um burnout enorme por causa do YouTube Eu fazia todos os dias de novo vídeo Eu sentia que havia sempre aquele plano diário De trazer algo novo e trazer sempre coisas novas E tentar de certa forma Continuar este engagement que eu tinha com a comunidade Mas era uma pressão que tu próprio tinhas colocado É, eu acho que foi isso que aconteceu E a certo ponto eu simplesmente decidi largar Foi uma coisa algo repentina Mas eu queria explorar Porque eu sentia que estava em casa há muito tempo Lá está Era aquela pressão Lá está ter conteúdo diariamente Como tinha falado E depois queria mudar um pouco isso Foi super complicado ao início Eu não sei se sabes Mas é aquela coisa Sendo YouTuber Nós quase ficamos com aquela ideia De que se nós não colocarmos conteúdo Não vamos ter visualizações Não vamos ter dinheiro Estamos a falhar em todos os aspectos E lá está Os primeiros tempos em que eu larguei Foi horrível Mas depois abriu-me também os olhos a outras coisas Acho que cresci bastante também De alguma forma Portanto tive oportunidades Mas não fizeste absolutamente nada Durante esses dois anos e tal Não, não Eu estive lá Eu estive no Japão a trabalhar Sim, não No YouTube No YouTube Sim, completamente Praticamente parado Ainda fazia alguns vídeos Com alguns amigos e tal Mas é Dei basicamente um descanso E três anos Basicamente Sem postar quase nada Praticamente nada Praticamente nada Pois, foi mesmo Então tu fostes para o Japão Já com uma ideia Do que é que irias fazer lá Ou fostes só com uma mochila às costas Olha Felizmente eu estive Lá está Eu fazia YouTube já há sete anos O problema nunca foi Monetário ou de outras coisas Eu quis fazer uma coisa diferente E divertir-me Eu tentei de alguma forma Também não Deixar o pessoal triste Aquele que me acompanhava há muito tempo E tentei sempre Fazer aquele reassure Que eu voltaria Que voltava a fazer conteúdo Quando eu me sentisse preparado Foi umas dois anos e meio Pois é Eu pensava que ia ser Lá está Talvez três meses Meio ano Mas as coisas começaram Lá está A correr bem De alguma forma Não é correr bem Mas a sentir Que poderia fazer algo diferente lá E sei lá Talvez Aprender coisas novas Que eu não sabia Aprender uma nova cultura Talvez isso até me inspirasse A trazer novo conteúdo Que de certa forma As dou Mas Lá está Não foi o grande motivo lá De ter ido para o Japão E é Aprendi várias coisas Mas Então fala Eu estou genuinamente Curioso Porque como é que Tu dinhas que é Vinte e sete Vinte e seis Foi em dois mil e dezessete Quando eu fui pela primeira vez Acho que foi Para aí setembro de dois mil e dezessete E cheguei lá está Cheguei há pouco tempo Portanto foi Acho que foi literalmente Dois anos e meio Algo assim Então chegaste lá O que é que começaste a fazer? Na altura eu fiz alguns amigos Eu tinha lá algum pessoal amigo Uma das coisas Os japoneses? Sim, sim, sim Comparando com Portugal Lá está Eu não queria focar-me Tanto no YouTube e tudo mais Eu queria fazer algo Completamente diferente Eu tinha pessoal lá amigo E literalmente Estive a trabalhar num café Ok A servir cafés? Não Essa é outra coisa interessante Em Português Nós temos aquele conceito Que o café Só literalmente Para lá estar Comer qualquer coisa A beber Lá é um bocado De entretenimento no Japão Não sei se só ouviste-te falar Mas no Japão Existem literalmente Meios de cafés Em que nós temos literalmente Meios a servirem-nos Depois existem Pet cafés E aquela fotografia É que estás de made? Não, não Mas eu não trabalho naquela Ah, ok É que pensei que fosse isto Era isto? Não Ah, sim Exato Há várias coisas Que eu pude fazer lá Mas eu basicamente Trabalhei num género De café De gentleman Nós podíamos trabalhar E fazer coisas Lá está Por exemplo Aquela área exótica Por exemplo Os ocidentais O pessoal Vinha lá só para nos ver Às vezes A sério? É uma coisa que vocês vão Sentiste-se uma espécie Quase de um animal De um jardim zoológico Era quase um animal É difícil explicar É mais fácil mesmo Mostrar Às vezes Eu queria lá estar Poder mostrar aí Alguns vídeos E tal O que é que não mostraste? Ainda não mostraste? Ainda não mostrei Ainda não mostrei É uma coisa que eu hei de mostrar Também Que eu tenho bastantes vídeos Para mostrar Mas foi Sentir-me que estava lá De alguma forma Nós temos sempre Como youtubers Temos sempre aquela Aquela vontade própria De ser adorados E sentimos um bocado Disse lá também No Japão Por sermos Simplesmente ocidentais Falarmos inglês E falarmos outra língua Muita gente com curiosidade De Portugal Porque o Japão também Tem uma relação Próxima com Portugal Tem várias palavras Exatamente Tem também várias palavras Portuguesas lá Originárias de Portugal Há muita história também O pão Sabes que pan Vem da palavra portuguesa É castera Também é castela Tem Tempura Que é os fritos Também é muito conhecido lá É e depois Lá está Como eu queria ainda mais Tentar perceber a comunidade E sempre Também gostei da cultura japonesa Aprendi japonês E foi uma Qual é que é o teu nível De japonês atualmente? Eu diria um médio Médio bairro Sério? Médio Eu não sou fluente Mas consigo ter uma conversa Escrever é que é muito difícil Pois O canto já é um bocado complicado O canto já é um bocado difícil mesmo Bom De certeza que vamos falar do Japão Ao longo da nossa conversa Sim claro Até porque é um universo Extraordinário Eu pessoalmente devo dizer Tenho muita curiosidade De conhecer o Japão Porque é uma cultura Tão distinta da nossa Nunca tiveste a oportunidade Nunca Aquela zona Mais Para lá que foi Foi Índia Portanto Mais para lá Para aquela zona Da Ásia Não Mas carota ou não? É carote não é? É carote É exato O custo de dar um bocado car Lá está Mas também há muito mais É muito mais fácil Lá está encontrar Seja part time Seja full time job É fácil encontrar Várias oportunidades E lá está Coisas baratas Também para se viver Há uma diferença No entanto Que as pessoas não percebem muito Que é aquela de ir lá Como turista E ir lá como A residente Porque viviam lá E depois acabamos por Lá está falar a língua E conseguimos facilmente A autorização para isso? No início Fui com um visa Era Como é que se chama? Era basicamente um visa Só de um ano E depois conseguiste Extensão por causa do trabalho E podias trabalhar Portanto Não estavas Mais um trabalhador legal Não, não, não Ah, me dá uma Cuidado Não, não, não Me dá uma Cuidado Falo com o Beleza Beleza Do Beleza